É madeirada descendo, perigo da Amazônia, madeira, madeiras grandiosas vindo aqui, o rio está enchendo, nesse período lá vai o navio, o Voyage, ali vai o navio Voyage, isso aí vai encontrar muita madeira pelo caminho, pode ver que esse percurso todinho aqui tem muita madeira, olha, paliçada chamada, é madeira de todo tamanho, perigo da navegação, vai ver muita madeira ali, olha, subindo, cada chuva que dá na cabeceira, desce tudo quanto é tipo de madeira, de mato, barranco vai caindo, e lá vai o navio rompendo, só que um navio grande como esse não tem problema nenhum, e vai sem problema com essas madeiras, merenda de solimões, altos solimões da Amazônia.